Sempre foi, mas se tomou conhecimento da importância, se deu valor a isso, mais recentemente, até é interessante pensar dessa forma. A comunicação é uma inteligência social. Então, você não só consegue passar a informação adequada. Então, assim, hoje eu tenho um bebê de um ano e três meses. Ele está preguiçosíssimo para falar. Aliás, um beijo para a Silvia que acabou de entrar. Ele não fala, porque está preguiçoso. E ele aponta as coisas. Então, assim, a comunicação dele é limitada. Garanto para você que ele não consegue tudo o que ele quer. Não consegue na velocidade que ele quer. Ele não passa, não exprime, não compartilha da forma adequada. E, portanto, fica mais difícil para ele receber e ter aquilo que ele quer da forma que ele quer na hora que ele quer. Mas, além de ser a comunicação ser usada para exprimir alguma informação, algum sentimento, ela também é uma forma de relacionamento. Porque quando você se comunica de forma agressiva, você está gerando e colocando ali no meio entre as pessoas a agressividade. E o que você vai receber de volta? Provavelmente a agressividade também. É uma inteligência social. Então, quando você tem profissionais trabalhando na sua empresa que sabem se comunicar, o chefe que sabe falar com os funcionários, você tem uma relação mais amigável, mais produtiva, mais inteligente. Quando você tem uma pessoa agressiva, que usa das palavras... Não é necessariamente gritar, Fábio. É aquela coisa de usar da posição das palavras para fazer uma pressão e deixar algo subjetivo no ar, enfim, que coloca a pessoa em dúvida ou com medo. Tudo isso é um mau uso da comunicação. E aí você vai gerando um ambiente bastante tóxico. Então, saber se comunicar não é só falar para as câmeras, não só chegar aqui e ter uma boa conduta numa live, aprender a fazer um posicionamento e uma iluminação adequada para que a pessoa te enxergue de forma correta. Saber se comunicar é ser um ser humano melhor.